Mãe, que choradeira é essa? O que que tá acontecendo, filha? Eu vou morar na vovó. Não vai morar na vovó, não. Não vai morar. Pera lá. Não vai morar, filha. Pera lá. Ela vai dormir. Ela vai dormir, porque amanhã a gente vai fazer uma grande coisa, hein, filha? Então vem aqui falar pra galerinha, vem. Senta pra você falar. Alguns momentos depois... Agora você não me conhece, eu sou o Papai Reis. E hoje eu vou gravar o vídeo do Emina, minha vovó. Hoje o papai vai ficar sem a gente. Hoje nós vamos dar o troco. Vai ficar sozinho. Meu pai, ter um dia em que ele podia fazer o que tivesse vontade era como encontrar um milhão de dólares. Ele dormiu no sofá? Dormiu na cama? Ele dormiu na mesa de jantar e teve seus sonhos preferidos. Uh, brincadeira. Ele vai ficar calholol. Calhololinha, né, Lol? Gente, hoje nós vamos começar a arrumar nossas coisas. Nós vamos passar uma noite fora de casa. Fora de casa? É. Lá na casa da... Vovó. Aham, porque amanhã nós vamos fazer uma coisa que eu vou contar pra vocês lá no final desse vídeo. Uma coisa muito importante. Né, filha? Uhum. Muito importante mesmo. Mas eu vou contar depois pra vocês. Vamos arrumar nossas coisas? Que a gente vai se divertir muito na casa da avó. A gente vai fazer pipoca. A gente vai dormir no colchão. Vamos dormir onde a mamãe dormia antes. Vamos fazer isso, filha? Bora! Prontinho, galerinha. Já tomamos banho. Estamos prontas. Pérola já está com as suas pantufas. Anda aí pra galerinha ver sua pantufa, filha. Tuim, tuim, tuim. Bonito. Vem aqui pra frente. É minha chorelinha, gente. Olha que fofinha. Põe, 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 põe. Já tá pronta, filha? Nós já vamos de pijama, ó. A Pérola já está de pijama. Olha só a mochilinha da Pérola. Tome a cobertinha. A minha não, não é verdade. É da minha sogra. Eu tenho que devolver. A mochilinha da Pérola. Falar, né? Porque vai que ela assiste, né, gente? Vai falar, cadê minha cobertura? Coloquei minhas roupas aqui também. Porque amanhã, como eu disse pra vocês, a Pérola vai fazer uma coisa muito importante. Então nós vamos preparar dormir na casa da vovó. Meias. Meias. Bem encardida. Tá encardida porque você fica precisando do show de meia. Tá encardida mesmo. Tudo prontinho aqui. Roupinhas para amanhã. Tudo certo. Para amanhã, mãe. Para amanhã. Vamos pro carro? Vamos levar nossas malas pro carro e partiu casa da vovó. Olha só onde a gente já está. Já chegamos na casa da vovó. Pérola Reis já jantou. O que mais você fez, filha? Chupei pro liqueur de chaglaine. O que mais? Tomei leitinho bem quentinho. Isso mesmo. E agora ela está desenhando. Já coloquei meu colchãozinho aqui. A vovó já foi deitar, né, Pérola? Vamos mostrar que a vovó está dormindo? Ah, a moça vovó dormindo? É. Vamos lá então, bem quietinho, gente. Bem quietinho, vem. Na pontinha do pé, vamos. A gente vai fazer o gel. É, gente? Olha, a vovó, vamos bem devagarinho. O gel gelo dormindo. Fala, a vovó. Fala, boa noite, vovó. E agora é hora de pular. Sem barulho, porque a vovó está dormindo, filha. Ô, filha, agora deixa eu contar pra galerinha por que a gente vai dormir aqui. Porque amanhã a Pérola Reis vai tomar vacina. E eu não vou tomar, não. Vai sim, vai sim. Lembrando aí. Fazem gritar, filha. Lembrando aí que está rolando a campanha da vacinação da gripe da criançada, hein? Não esqueça de tomar a vacina, criançada. Não esqueça de tomar a vacina. Fica atenta aí na sua cidade. Vê certinho a data, porque amanhã a Pérola Reis vai tomar a vacina, né, Pérola? Ela já dormiu, gente. Ela já dormiu, gente. Ela já dormiu. Ela tem um Mickey. Deixa eu ver esse Mickey aqui. Você está acordada ainda. Você está acordada? Deixa eu ver esse aqui. Quem é esse aqui, Pérola? Fala o nome dele, tio. Eu não sei qual é o nome dele. É a Lula. É a Lula. Esse aqui é o Mickey. O que você está fazendo com a Lula e com o Mickey? Dá o Mickey para a mamãe. O meu vai ser o Mickey. Eu vou ficar com esse, a Lula. Então vai. Um, dois, três e... Oi, gente. Tudo bem? Eu vim dormir aqui na casa da vovó. Oh, que isso? Sou eu, a Lula. E você vai tomar a vacina amanhã? Não. Por que não, Lula? Só que não. Você vai chorar? É claro. Vou. Não pode chorar, tá bom? Taito. Estou sentindo uma teta. Porque a vacina faz muito bem para a saúde. Essa vacina da gripe faz muito bem para a saúde, tá bom? Oh, filha. Filha. E o seu pai? Como é que será que o seu pai está se saindo lá em casa, hein? Vamos ligar para ele? Vamos ligar para ele? Vamos ver que o papai está aprontando? Vamos ligar para o pai. Alguns momentos depois... Estamos aqui numa cabaninha. Essa cabaninha é muito assombrada. Eu vou te contar uma história, Pérola. Vem cá, ó. Era uma vez um monstro que vivia debaixo da cabana. Eu gostei, né? Certo dia, esse monstro estava pegando um trem. E o trem passou por toda a cidade. Chegando lá, na casa da vovó, ela levou doces e bolos para a sua vovózinha. Então o monstro disse... Ai, que medo! Pérola! Monstro, apareça! Eu pego criança que mexe no celular. Tem que desligar o celular, filha! Ai, que medo! Pérola, você não está com medo do monstro, filha? Então, agora é a hora de dar tchau! Vamos embora! Escuta, ó. Boa noite! Boa, moitão! Boa noite! Oi! Filha, vamos dormir, vamos dormir! Pergunte aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje, tá? Tchau, galerinha! Se quiser gostar do meu vídeo, beijou o coração, tchau, 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 tchau! Ô, monstro, você gosta de comer? Não! Tchau, 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 tchau!